Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Basicamente, a nossa cultura está muito associada à ideia de que a respiração traz capacidade das nossas células funcionarem. Certo? Então, em inglês, existem dois termos. Um é breathing e outro é respiration. Uma coisa é a gente inalar e exalar. Que é o que a gente normalmente chama de respiração. Certo? A outra coisa é o que acontece dentro da célula no nível da mitocôndria. Certo? O que acontece quando a gente respira muito pelo nariz, mas a gente respira pouco dentro da nossa célula? A gente tem a sensação de ficar cansado. Ok? O processo de transformação do oxigênio em energia dentro da nossa célula é um processo que envolve a liberação do ATP em ADP através de uma relação onde o oxigênio atua junto da mitocôndria. Certo até aqui? Valendo? Então, basicamente, o que a gente precisa é ter técnicas para fazer com que a nossa mitocôndria funcione melhor. E o que que na cultura védica é a ferramenta por excelência para que as nossas mitocôndrias funcionem melhor? Um é o Ayurveda com o processo de desintoxicação, que permite que o material dentro da nossa célula não fique oleoso demais. Isso acabe colapsando ao redor da mitocôndria e fazendo com que ela perca a forma e função dela. E acabe com que a gente sempre fique com a sensação de cansaço. Certo? Então, o Ayurveda, ele é base de tudo, porque ele permite que a gente tenha uma capacidade maior de deslocamento dentro da célula e fazer com que os fluxos de materiais metabólicos de resíduos possam ser excretados com facilidade. Ok? É num nível macroscópico, no sentido de que você ainda vê a mitocôndria, você ainda... você não está vendo, nesse caso, o nível de função da mitocôndria nem o nível de função das enzimas, etc. e tal. Ok? Então, nesse sentido, a gente usa a nossa alimentação, os jejuns, etc. e tal, para fazer com que a gente acumule menos material tóxico dentro do nosso sistema, ou seja, aquilo que foi metabolizado e que precisa ser excretado. E, principalmente, metabolizar tudo para que não fique material mal metabolizado, que é o que a gente chama de ama. Certo? Então, o ayurveda é para cuidar principalmente de ama e de malas, através de um bom cuidado com acne. Isso implica que a gente está fazendo com que o ambiente esteja mais limpo, que a fábrica esteja mais preparada, mas não exatamente o grau de ativação dessa fábrica. Então, como é que a gente faz para o nosso metabolismo celular estar mais potente? Os iogues e ienes descobriram que, quando a gente inspira e a gente retém, a gente acelera o metabolismo celular num bom sentido. E, quando a gente expira e a gente retém, a gente acelera a capacidade da célula de purgar material de dentro dela. Ok? Então, quando a gente inspira, o nosso corpo está aquecendo suavemente, mas bem pouco, porque normalmente o ar fora da gente está mais frio, mas isso ainda leva a algum grau de aumento do metabolismo. Quando a gente retém o ar dentro, a gente aumenta exagerado o nosso metabolismo e a gente faz com que o nosso corpo aumente a capacidade metabólica. E, quando a gente expira, a gente está fazendo um processo de diminuição da temperatura e desintoxicação. Quando a gente retém com a expiração, no final da expiração, a gente está acelerando o processo de faxina. Certo? Por isso que muita gente, quando vai fazer o Nath Chodhana, e faz como é ensinado tradicionalmente, com a inspiração de um tempo, a retenção de um tempo e a expiração de um tempo, fica com dor de cabeça. Porque, quando tem muito material tóxico disponível no nosso sistema, a gente, ao acelerar o movimento dentro da célula, começa a jogar... A merda está ali disponível, o ventilador começa a girar mais rápido e aquilo dali começa a dar mais problema. Certo? Então, quando a gente vai fazer uma prática iógica, a gente sempre tem que tomar um cuidado para ver se o nosso metabolismo está suficientemente limpo. Como é que a gente vê isso? A gente tem um metabolismo suficientemente limpo quando a gente consegue sorrir de uma maneira genuína. Ok? Sorriso significa que o nosso metabolismo está fluindo de um lado para o outro, de um outro lado para um, sem esforço. Certo? Se você, no primeiro momento que você senta para fazer pranayama, você sente que você está irritado, se está chateado, se está amargurado, qualquer coisa, aquilo é material tóxico no teu sistema, não permitindo que o prana flua dentro das suas células de uma maneira inteligente. Ok? Então, o que a gente faz nessa situação? A gente começa o Nath Chodhana expirando pela narina esquerda. Esse fato, o simples fato de a gente começar expirando pela narina esquerda indica o nosso metabolismo que a gente está querendo desintoxicar. E a gente expira e faz o Nath Chodhana, inspirando, 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 na respiração alternada. E aí, um bom Bidya Mantra para a gente usar nessa situação é quando estiver inspirando OM, que é um Bidya Mantra que abre muitos canais e permite que o processo circule. E quando a gente estiver expirando RAM, que é um dos que mais ativa o nosso metabolismo. Então, a gente está abrindo a porta e fazendo, jogando fogo lá dentro. Quando a gente sente que o metabolismo já deu uma sensação de mais limpeza interna, é claro que isso vai desenvolvendo consciência, a gente vai percebendo mais esses sinais, a gente pode começar a mudar o Bidya Mantra para ser uma coisa que vai preparar o nosso sistema a acumular mais energia. Então, quando a gente estiver inspirando, a gente vai fazer OM de novo. E quando a gente estiver expirando, a gente vai fazer SOM, que é de SOMA, que está relacionado a ODIAS. Então, isso vai criar como se a gente abrisse as caixinhas para a gente começar a botar ODIAS dentro. Aí ficou lá OM, SOM, OM, SOM, isso na nossa mente. Depois que isso daqui ficou mais gostoso, isso é uma prática iógica já mais para uma pessoa que está acostumada a fazer pranayama, certo? Aí você vai começar a fazer retenção de um para um. Você quando inspirar vai fazer... Aí você já está com o teu metabolismo já mais aberto, mais ativo. Você pode fazer... RIN vai ser um bom Bidya Mantra para você fazer na inspiração, porque ele vai estar trazendo a tua consciência mais para o teu coração. RIN, RIN. Aí quando você estiver retendo, AIM, AIM. E quando você estiver expirando, SWA, RÁ, SWA, RÁ. Então, isso vai fazer com que todo o teu sistema comece a trazer mais consciência para dentro e fazer com que essa consciência te traga saúde. Certo? OM, RIN, RIN, CLIN, SHRIN, SAO. Esse Bidya Mantra do SAL também é muito bom para gerar saúde. Então, basicamente, o que a gente precisa é entender que a gente precisa reter ar dentro da gente quando a gente está com o nosso metabolismo limpo. E estar com o nosso metabolismo limpo hoje em dia não é uma coisa assim super simples, porque a gente está respirando um ar zoado, a quantidade de informação eletromagnética que tem é gigantesca, etc. Então, sempre que for fazer pranaema mais de revitalização, o ideal é que a gente faça em um lugar onde tenha bastante prana disponível, ou seja, num parque, numa praia. O simples fato de você estar num lugar onde tem água batendo na pedra é bom. A água batendo na pedra é uma das formas da natureza de liberar prana fortemente para o ambiente. Mas se você não está com isso disponível, faz na frente de uma planta, uma planta que você goste, ou alguma planta aromática como o alecrim, o manjericão. Todas essas plantas aumentam bastante têdios também, que é um processo importante para a gente metabolizar isso tudo. E aí você fica fazendo esse natcho do não tempo. Depois que você aprendeu com conforto, atenção, esse é um aspecto muito importante, pranaema deve ser feito sempre, absolutamente sempre, com uma sensação de felicidade. Então, se você inspira um, retém um, e expira um, e você está fazendo isso de uma maneira agradável e confortável, é muito melhor do que você estar fazendo de um, quatro, um, de uma forma de esforço. Conforme você vai aprendendo a reter o ar dentro de você, essa capacidade de retenção vai se expandindo, e aí, por consequência, você vai ficando mais tempo com o ar retido dentro de você. Mas não é o teu objetivo contar um, 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 depois um, dois, um, depois um, três, um. É uma percepção de que o nosso pulmão aguenta confortavelmente, se for bem praticado, até quatro vezes o tempo da inspiração. Ok? Isso leva um bom tempo, se você estiver praticando todo dia. Mas, basicamente, o que o yoga ensina, é formas de fazer com que o nosso metabolismo, num nível sutil, num nível microscópico, esteja tão perfeito quando a gente nasce. Ok? A gente vai perdendo saúde, a gente vai perdendo entusiasmo. Por que criança tem tanta energia? Porque no metabolismo da criança, a energia chega na forma de comida, o metabolismo dá conta daquilo e libera uma quantidade grande de energia a partir daquela energia que entrou. Por que os adultos ficam com tanto cansaço? Porque eles consomem energia, e a digestão já é um processo que gasta o metabolismo, mas eles liberam pouca energia do que eles adquiriram. Então, essa capacidade de liberar a energia daquilo que a gente come é o segredo do yoga. Por isso que quando a gente começa a fazer pranayama, a nossa vida fica com muito mais energia, e as pessoas do lado ficam falando, porra, mas você não para, porra, mas você não fica quieto, porra, mas você acorda quatro da manhã, não sei o que e tal. Porque o teu metabolismo, ele rende com uma capacidade muito melhor do que as pessoas estão acostumadas. Então, na medida em que a gente retoma essa capacidade de higiene interna, nossas mitocôndrias, falando na linguagem bioquímica atual, não só as nossas mitocôndrias, todas as nossas organelas celulares, nosso núcleo, a gente começa a sintetizar de uma maneira mais potente, o nosso rosto rejuvenesce, porque a gente está com a capacidade de síntese afinada de novo. Então, basicamente, o primeiro passo para a gente fazer pranayama de uma maneira mais consistente na nossa vida é com o Nath Chodhna. Primeiro começando com a expiração pela esquerda, e aí a gente pode começar, quando estiver expirando, e aí depois quando começar, e aí fica depois que sente que o corpo dê uma suave aquecida e ainda está menos letárgico, a gente, mesmo lá continuando, passa para o On Song e deixa o corpo começar a ter uma nova cor de assim, nossa, eu estou começando a me sentir bem, nossa, eu estou começando a me expandir, nossa, eu estou começando a ficar mais leve e mais amplo, e aí depois que essa sensação de conforto no espaço já está maior, porque o On está fazendo isso, a gente passa para o Rin, AIN e pode ser ou SAL ou SOHARA, que são sons muito próximos, tá? Isso faz com que a gente traga a nossa mente para a nossa fonte de, nosso carregador cósmico, que é a nossa consciência, e depois disso, você passou, sei lá, 10 minutos aproveitando a tua vida, coisa que as pessoas estariam no celular, você transforma o teu perfil metabólico de uma maneira inacreditável, inexplicável para o paradigma da ciência médica cartesiana, ok? Então, isso é importantíssimo para que você, no teu dia a dia, dado uma situação onde você sente que vai ter mais demanda de energia na tua rotina, por conta de família ou qualquer coisa que seja, faça isso umas duas, três vezes por dia, sempre que você sentir que tua energia está começando a perder performance metabólica, Ok? Então, com isso daí, a gente tem uma ferramenta simples para ser um primeiro passo ao mundo do Pranayama de uma forma consistente, vai ser esse o nome do vídeo, um primeiro passo ao mundo do Pranayama. Certo? Então, beleza, vamos nessa. Desejo uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!